Diante dos altos índices de acidentes envolvendo escorpiões, o coordenador da Defesa Civil está orientando crianças os cuidados quando se deparar com esses animais peçonhentos. Confira na reportagem. Somente neste ano, acidentes envolvendo escorpiões já ultrapassam 431 casos em Três Lagoas. Idosos e crianças compõem o principal grupo de risco de acidentes por escorpiões. Foi o que aconteceu com a mãe de Adriele. Ela lembra dos momentos de aflição que a família passou. Estava eu e minha mãe lavando a roupa no tanque. Quando minha mãe foi deparar para mexer com as roupas que estavam tumultuadas, as roupas sujas, na hora que ela foi meter a mão para arrancar, o escorpião picou o dedo dela. Aí ela começou a passar mal e ela estava querendo esperar meu pai chegar do trabalho para levar ela para o hospital. Foi onde ela começou a passar mal e meu pai levou ela para o hospital por causa da picada. Em Mato Grosso do Sul existem três grandes espécies. O mais comum é conhecido como escorpião amarelo. O animal geralmente vive em terrenos baldios e esgotos e chega às residências por meio de ralos da cozinha e banheiro. Justamente onde aconteceu o acidente com a mãe do João dos Santos. Minha mãe tinha acabado de sair para ir tomar no banho, né? Aí ela foi me chamar e escorou o braço na parede e a porta era de madeira. E tinha um escorpião amarelo, filhote, mas bastante peçonhento. E picou ela. Aí minha mãe ficou desesperada, me chamou para matar. Infelizmente, eu matei. Aí nós começamos a ficar em desespero porque nós nunca estivemos passando por isso. Aí nós começamos a chamar a família. Aí conseguimos levar ela para o hospital. Ficou um dia lá para tomar o soro, descansar um pouco. Ela voltou, nós fizemos uma revista na casa para ver se não tinha mais, no quintal. E não achamos mais nenhum. Diante deste cenário, que o coordenador da Defesa Civil de Três Lagoas, João Luiz, deu instrução para as crianças do grupo de escoteiro para que elas possam saber lidar quando se deparar com o animal peçonhento. Como explica o coordenador municipal da Defesa Civil. As crianças são mais suscetíveis justamente por causa disso, por causa da falta de atenção. Como a maioria dessas crianças que moram em bairros da cidade, próximos da periferia, das áreas onde tem ainda mata, essas coisas, os animais estão mais próximos deles, tá ok? Não quer dizer que as crianças que moram no centro não tenham acesso, tem porque eles também vêm pela rede de esgoto, tá ok? E como esses garotos são bem ativos, eles ficam na rua, eles jogam bola, eles gostam de andar, então eles correm esse risco também. O objetivo é prepará-los para se prevenirem contra esses animais peçonhentos e não brincarem com esses animais peçonhentos e alertá-los do perigo que é, que eles são e que eles estão causando aí, não só em Três Lagoas, como em várias outras cidades do país aí. A instrução foi passada para jovens do Instituto Escoteiro Pastor Obieta, do bairro Vila Verde. Mas a ideia do coordenador da Defesa Civil é de levar o conhecimento para todas as crianças das escolas municipais de Três Lagoas, tendo em vista os números de acidentes envolvendo os escorpiões. Isso, eu estou hoje aqui, conforme a solicitação do grupo escoteiro Obieta, do Instituto Fé e Amor, mas eu também pretendo montar um equipamento, uma palestra para estar levando para as escolas públicas, alertando as crianças do perigo desses insetos. Vale ressaltar que não existe veneno eficaz contra o escorpião. Por isso, é muito importante que as pessoas mantenham seus terrenos limpos. E a educação e a orientação com as crianças ajudam a prevenir esses acidentes. Veja o exemplo do Henrique, de apenas 11 anos. Ele dá as dicas. Tem cuidado, não ficar muito em túlho, essas coisas, em terra, terra moiada, essas coisas, para não ter cobra, escorpião, lacraia. Ou seja, sempre manter o quintal limpo. Sempre manter o quintal limpo, sem folha, sem túlho, sem telha, sem lixo jogado no chão.